Oi, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Hoje não vou estar com vocês ao vivo, porque surgiu um problema pessoal que tenho que, então, gravar. Eu gostaria de falar, por exemplo, sobre educação. Hoje é o dia dos professores, mas deixo aqui a minha saudação efusiva para os professores, que professores, caramba! O professor é aquele que abre os olhos da gente para a vida. Nós temos que ser grato a todos os professores. E este nosso país é o país às aversas, um país que é contra a educação. Então, os professores não são valorizados como deveriam ser. Mas eu vou falar de morte. Vou falar de morte. O Brasil e os Estados Unidos estão disputando quem mata mais com a Covid. eles disputam também quem matam mais pela violência do Estado, matando os negros, matando os índios. O Brasil é muito parecido com os Estados Unidos nessa questão de genocídio. Mas lá são 7 milhões e 900 mil contaminados. Veja, gente, isso é um país de 7 milhões. 217 mil mortos. Aqui, 5 milhões e 141 mil contaminados. E 152 mil mortos. Esses dados são de ontem, né? Como a coisa aí é por dia, Por exemplo, lá é mais de mil por dia, né? Uma coisa absurda, né? Absurda. No mundo, 39 milhões de contaminados. E 1 milhão e 100 mil mortos. Não é, não é, não é, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Diante de tanta morte, gente, eu evoco aqui, operário, líder grevista na obra teatral A Semente, de Jean-Francerco Guarnieri, lançada nos primeiros anos da década de 60, no Teatro Brasileiro de Comédia. Olha, aos que estão chorando por seus mortos, mortos pela Covid, mortos pela violência cotidiana do Estado contra a nação, Eu cito. Apaga essa vela, Américo. Carrega o corpo do teu filho nas costas e caminha para a praça. Berra bem forte o teu sofrimento. Atira esse cadáver junto a milhões de outros e forma uma barricada. Uma barricada de mortos para os que ainda estão. Já dá para fazer uma barricada de mortos. É isso que nós vamos querer fazer. Olha, a necropolítica desse governo de ocupação governo militar com oito generais no núcleo duro e mais oito mil entre general e oficiais menores nos diferentes cargos de primeiro e segundo escalão. A necropolítica está presente também na proposta de reforma administrativa que eles apresentaram aí e está tramitando no Congresso. Só que aí o alvo para ser morto é o próprio Estado. É o próprio Estado. Os gestores da política econômica seguindo a cartilha do ultrapassar o consenso de Washington. O mundo todo já abandonou isso aí. mas aqui eles continuam seguindo a cartilha e as recomendações do FMI e do Banco Mundial que recomendam para os países em desenvolvimento. Eles não recomendam isso para os paisões que mandam lá. seguindo essas recomendações eles são incapazes de resolver a crise fiscal então caminham para a destruição do Estado. Já não é mais a busca do Estado mínimo pregado pela escola de Chicago. Agora é Estado zero do Instituto Fomises. Ou nem isso. Para mim mais parece a pregação do caos. É a política estratégia de implantação do caos. Esse projeto que tramita no Congresso a PEC 32 do Emirim ela está lá você entra no site do Senado e lê é uma aberração. Segundo os sindicatos as associações de servidores por trás dessa proposta está o desejo de privatizar tudo. Essa avaliação que fazem os funcionários. O desejo de privatizar tudo. Há uma frente parlamentar para discutir a reforma o tema é polêmico e daí o presidente da Câmara o César Maia já declarou que não há condições de que essa reforma tramite ainda este ano. Então a briga vai se dar em 2021. a reforma tal como está proposta só vale para quem entrar depois que ela entrar em vigor. Mas na frente parlamentar há quem proponha que deve valer para todos inclusive para as cúpulas dos poderes judiciário e legislativo que na proposta do governo estão todos fora do alcance. Tudo continua como mesmo. Aquela parte do poder que goza de privilégios ali ninguém mexe. Parlamentares, juízes, desembargadores, ministros, promotores e procuradores aí ninguém mexe. Os militares também ficam de fora porque eles já tiveram a sua reforma que incluiu inclusive um aumento salarial acima da média dos demais servidores. Agora para o servidor comum salário congelado. Limita o ingresso por concurso. hoje você para entrar no serviço público você tem que fazer concurso e amplia as áreas em que o chefe do executivo pode nomear seu bel prazer. É tudo assim para favorecer o interesse pessoal do chefe do executivo. nesse aspecto essa PEC até sugere alteração do artigo 84 da Constituição Federal dando liberdade total para o chefe do executivo extinguir qualquer órgão da administração pública inclusive autarquias e empresas. Veja aí onde é que está a coisa. Aí é que eu diria aí é que a porca torce o rabo. Para os servidores essa é a carta branca para liquidar com o Estado. Privatiza tudo, terceiriza tudo. Aliás já tem muita coisa terceirizada mas aí é o fim. agora veja está tramitando lá no Senado e depois ainda vai para a Câmara. Contudo apesar disso a coisa está tramitando independente de isso sorrateiramente sem consulta seja aos funcionários que são os mais interessados seja a população que uma reforma desse tipo tem que ser consulta inclusive com a população sem consulta ao próprio parlamento o super ministro da economia o Guedes junto com o chefe do executivo estão minando a administração pública de tal maneira que quando explodir e vai explodir não sobrará nada assim de simples até que 55 aquela que instituiu o teto de gastos dá ao chefe do executivo liberdade de fazer o que quiser com os funcionários os salários deles dos servidores já estão congelados salvo os militares que inclusive tiveram o aumento e aqueles que ocupam cargos de direção aqueles que são comissionados aqueles que são nomeados cada governo troca tudo aqueles ficam fora os que se aposentam e os que se afastam isso já está vigorando é o que eles estão fazendo o que se aposenta ou se afasta não são substituídos e com isso deixaram de ser preenchidas quase 30 mil vagas 28 mil vagas em 19 do ano passado assim não há mais reposição de vagas com o fim puro afinal para extinguir os cargos a digitalização do serviço também tem sido utilizada como pretexto e com isso pretende conseguir aí nessa reforma que o Guedes está fazendo escondido 80 bilhões para que? para tapar o rombo fiscal e não vai tapar o rombo fiscal é muito maior que isso eu pergunto quanto eles economizariam reduzindo o salário dos que ganham mais que 25 mil porque não botam um teto de 25 mil porque não acabam com as maldomias quanto eles economizariam deixando de oferecer residência oficial para todos os funcionários e parlamentares privilegiados que tivessem que morar em suas próprias casas quantos eles economizariam se tivessem uma garagem única para transportar funcionários mas está lá leia a proposta nos privilégios ninguém toca é um absurdo atrás do outro eles conseguiram gastos gastos removíveis o que na realidade é investimento investimento que gera riqueza e faz subir o PIB e os mais penalizados são exatamente esses esses setores como da infraestrutura como da educação da saúde da saúde por exemplo eles tiraram do orçamento de 2019 eles tiraram 20 bilhões só da saúde dizer que há inchaço da máquina pública tudo isso é falacioso a relação gasto com a máquina pública e o Brasil é das mais baixas do planeta sim porque eles nunca se preocuparam em emprestar um bom serviço para o público veja aí o que está acontecendo na educação está acontecendo na saúde nós já falamos aí outro dia 80 mil pessoas não atendidas pelo SUS porque o SUS deixou de atender os casos para atender só as emergências então eu iniciei com aquele alerta aí com a evocação aos mortos e termino com essa mesma evocação vamos ter que fazer barricadas com os mortos para preservar os que estamos vivos isso aí gente fica com a gente na provavelmente amanhã eu estarei com vocês dialogando aí sim com uma pessoa muito importante especializada em petróleo nós vamos falar sobre a necropolítica deste governo de ocupação sobre o petróleo necropolítica quer também né liquidar né como a petrovagem que nós temos que proteger então é isso gente é isso vamos lutar pela educação pública vamos lutar pelos chutes vamos lutar pela petrobras tá bom até amanhã tchau tchau Amém. Amém.